Olá pessoal, que tal ganhar um ipega? Gente, esse controle é muito versátil. Eu vou fazer um unboxing e esse aqui eu ganhei pra mim fazer o review, fazer um unboxing dele e um review pra vocês, mas vou sortear ele pra vocês. E com base no tanto de comentários, compartilhamentos e likes no vídeo, quando chegar em mil dessas três opções, eu vou sortear um. E o site, o Banggood, também vai dar mais um pra poder sortear pra vocês, ok? Então vamos ao unboxing e enquanto isso eu vou explicar o funcionamento disso aqui, ok? Vamos lá. Esse controle, ele é completamente universal. Ele funciona via bluetooth, certo? Então é compatível com PC, smartphones, tablets, com Android ou iOS. No PC funciona perfeitamente, inclusive até os botões de volume que ele tem. Ó, olha que legal. Ali tem um manual explicando, mas tem um site, Ipega Brasil, se não me engano, que tem vários tutoriais e links pra baixar drive e tal. Olha que legal. Ele é bem leve, acabamento emborrachado e gente, uma coisa que a Sony, Microsoft, Nintendo, até Nintendo já aproximou disso aqui, mas excelente esse botão L2 e R2. Olha aqui, muito prática a posição, melhor do que R2 aqui em cima, olha que legal. É muito confortável esse controle, a pegada dele é muito boa. Os dois analógicos, bem macios, leves assim, gostosos de usar, igual do Playstation. O direcional, bem aos moldes do controle do Xbox. Aqui, os botões de mídia, play, voltar, adiantar, aumenta o volume, abaixa o volume. Isso aqui funciona no PC perfeitamente. No iPhone eu testei, isso aqui funcionou também. Os botões convencionais, ele tem um comando pra você instalar ele, você segura o botão home e determinada letra pra cada função. Tipo, pra usar no PC, pra usar no Android, pra usar no iOS e tal. E outra coisa legal, ele tem isso aqui, ó. Aqui por dentro é emborrachado, pra não arranhar seu telefone. Achei super legal isso, né, ter um acabamento muito diferenciado. Aqui é uma mola, pra segurar bem o aparelho. Olha a simplicidade. Simplesmente, coloca aqui. Suporta aparelhos de até 5 polegadas e meia. Já até testei com o iPhone 6 Plus e pega direitinho, certo? E você usa ele assim, ó. No caso, né, pra usar ele com o smartphone, certo? Mas, funciona também no PC. E você pode configurar os botões da forma que você quiser. Que ele instala no PC como um controlador normal. Então, dá pra jogar qualquer jogo. Ó, um controle que funciona no PC, no Android, no iOS, em tablet, tudo. Isso aqui é universal, resolve seus problemas de jogos. Ele já tem a bateria interna, né, não precisa de ficar colocando pilha nem nada, certo? Tá aqui. Eu vou sortear ele, por quê? Eu não uso. Os jogos que eu uso no iOS é mais tipo, igual Fruit Ninja e tal. São jogos que não usam tanto controle. E jogos pra controle eu jogo no PC. Então, não tenho essa necessidade que eu jogo com outros controles. Então, vou sortear o meu pra vocês. E, se tiver mil comentários com a hashtag banggoodbrx, mais o like e compartilhamento, né, quando chegar em mil, eu vou sortear o meu pra vocês e ganhar mais um do site pra vocês. Quem tiver interesse em comprar, esse aqui tá abaixo de 100 reais, é super barato. Ainda mais pela versatilidade que ele tem. E conforto também é um controle de qualidade, certo? O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar, ok? Espero que vocês gostem. É mais um conteúdo que eu trago pra vocês. E, como eu sorteio, vira e mexe jogos pra vocês, eu distribuo o serial ali nas lives, né, e a medida que o pessoal vai pegando, e normalmente eu deixo o último número pra o pessoal descobrir qual que é, e quem descobre o primeiro leva o jogo, certo? Então, é mais um conteúdo que eu trago pra vocês, né, eu tô conseguindo parcerias pra trazer presentes e brindes e mais conteúdos pra vocês, ok? Espero que gostem. Eu não instalei ele, no caso do iOS, tem que baixar um aplicativo de 2 dólares, pra colocar, pra ele funcionar do jeito que tá no manual. Acho que tem outra forma também. Mas, como eu não jogo e vou sortear pra vocês, eu resolvi nem ficar mexendo muito nele. Eu testei no PC, joguei com ele no PC e funcionou perfeitamente. E, depois dos meus testes, eu falei, bem, tá pronto. Eu não vou fazer o vídeo com ele assim, porque vai dar mais trabalho isso. Às vezes eu faço até uma live, que eu vou testar o outro controle do Super Nintendo, que é esse aqui, né? Aí, às vezes eu faço até na live, eu ligo ele também pra mostrar pra vocês como funciona. Mas, como esse não é meu, eu vou sortear pra vocês, eu resolvi nem mexer muito nele pra mandar com cheirinho de novo pra vocês, ok? Então, um grande abraço. Não se esqueçam de curtir, comentar com a hashtag BanggoodBRX e compartilhar o vídeo, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.